Como que o Zumpi foi criado? Bem, eu sou arquiteto urbanista, tenho uma empresa de TI e a gente queria uma maneira de melhorar a mobilidade. Mobilidade é o maior problema das grandes cidades, perda de qualidade de vida, estresse, custo, tempo. A gente queria usar a tecnologia para melhorar a mobilidade. Então a gente criou o Zumpi com essa filosofia de ser um aplicativo que vai melhorar o deslocamento das pessoas dentro da cidade. Como que está sendo feita a comercialização? Como é que vocês estão colocando o Zumpi no mercado? O Zumpi é um aplicativo gratuito. Ele pode ser feito download na Google Play, na Apple Store. A gente comercializa o aplicativo com os parceiros. Então os parceiros que você pode trocar os pontos que você ganha dando carona por benefícios. Então a gente lança o aplicativo por ondas. Ele funciona no Brasil inteiro. A gente já tem parceiros nacionais, nossa maior base em Belo Horizonte. Agora a gente está espalhando para Brasília e outras cidades também. Qual é a maior dificuldade hoje no Brasil para fazer um aplicativo? A maior dificuldade são os investimentos. O Zumpi, para ele crescer, ele precisa de investimento, principalmente em marketing, para a nossa ideia atingir todo o país. A gente precisa investir. E é difícil você arrumar pessoas que investem na nossa ideia, que acreditam na iniciativa. A gente tem um investidor, que é o Leonardo. Agora a gente procura um investimento seriar para conseguir expandir o aplicativo para o Brasil e também para outros países do mundo. Leonardo, por que investir num aplicativo móvel? Eu trabalho no ramo de combustíveis, sou varejista de combustíveis. E como o meu produto é uma commodity, é muito difícil a gente conseguir se diferenciar no mercado. E o Zumpi veio como uma ferramenta extraordinária para que a gente pudesse atrair um público, que é o público principalmente mais jovem, conectado, e que procura boas condições, melhores condições, mas também com essa pegada de sustentabilidade, querendo ajudar mesmo o local onde ele vive, diminuir o fluxo de veículos nas ruas, então a gente uniu as duas coisas. Já teve retorno do seu investimento? Você está prevendo ter retorno desse investimento quando? O retorno, no caso do Zumpi, foi imediato. E nos surpreendeu, porque em pouco mais de 3 a 4 meses, a gente já tinha em Belo Horizonte mais de 20 mil usuários, num período muito curto. E utilizando muito o aplicativo, e utilizando muito os parceiros do aplicativo. E para agora a expansão para todo o Brasil, como é que vocês vão trabalhar do ponto de vista financeiro para a expansão do Zumpi para todo o Brasil? Agora eu acho que o principal foco é a atração de investidores, que possam trazer capital para a empresa, e buscar também parceiros nacionais para fortalecer a marca e também as parcerias que o Zumpi oferece. As operadoras de telecomunicações podem ser parceiras nesse negócio? Como é que vocês enxergam aí esse mercado? Podem sim. Todos os nossos usuários são propriedários de smartphone e têm um plano de dados. Todos são clientes das operadoras. Então eu acho muito interessante as operadoras oferecerem benefícios e vantagens para essas pessoas, que são uma comunidade sustentável, colaborativa. Então a gente pode trabalhar junto com os operadores, oferecendo redução do preço dos pacotes de dados, por exemplo. Seria bem interessante. Para o Zumpi, o que é estar entre os sete finalistas do concurso de inovação do WCIT? Ficamos muito honrados, primeiro por ser a única empresa brasileira que foi um dos finalistas. É um prêmio muito importante para nós, é um renome, um reconhecimento internacional da nossa iniciativa. Estou muito surpreso e contente com a premiação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.